O que é o que é a gente? Cultivando que gerações e gerações não deixam nunca morrer. O negócio é bater palmas para essa gente e, claro, bater os pés também. Assim, alegres, tiramos o chapéu para esse povo que mantém vivas as nossas tradições. E vamos batendo os pés e as mãos até domingo, Quando a gente se encontra de novo, cheios de gás, de vontade, nas mais bonitas imagens que o nosso cérebro puder criar. Até lá! Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei A escola coberta de távoa e da professorinha com quem estudei Meu cavalo ligeiro de selo, nas estradas que nele passei Tudo isso me vem na lembrança do tempo da infância Que eu longe deixei Eu dançava nos fins de semana, os bailinhos do velho matão O matungo pousava no topo seguro, nas velhas manotea no chão A sanfona gemia num canto, com viola, bandeira e violão Minha dama encurtava o passo, sentindo o compasso do meu coração A sanfona gemia num canto, com violão e violão A sanfona gemia num canto, com violão e violão e violão e violão e violão, Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.